Olá pessoal do canal da Ana! Hoje a gente vai fazer uma arte, pintar todas essas coisas aqui com spray. Vamos ver no que vai dar? O spray que a gente vai usar é este aqui, ó, da color jean, na cor metálica e cobre, ó. Aí vamos ver, ó, as coisas são todas originais nesta cor. E a gente vai pintar e vamos ver o resultado. Nossa! Aí a plateira eu vou pintar depois, porque senão fica muito enxercaditinho. Dá uma mão, espera ficar, eu vou pintar bem a ver. Nossa, olha que diferença! Vamos ver o verde? Vamos! Vamos ver como vai ficar este verde. Ó, que lindo, Ana! Hoje o tempo não está ajudando muito, está o vento. Está frio aqui. Está frio, vento, o tia chovendo. Vamos lá, uau, que lindo! Olha! Olha que diferença! Agora vamos pintar as varinhas. Vamos! Encosta assim, um pouquinho mais a câmera. E este aqui, eu vou ter que meio que girar. Era para eu ter colocado uma luva, acabei esquecendo. Ah, meu Deus, agora já era. Eu comecei... E a gente tirou a dor de cima. Olha que lindo ficou! Outra coisa, né? É. É com os pequenos. Tudo é a cor cobre, mas para mim é o rosê. Como se fosse um rosê. Estes bulizinhos da cozinha, eles eu ganhei da minha avó de faz uns 11 anos. Então, vamos dar uma renovada neles, né? Vou colocar bem lichinho na cozinha, olha. Estão bem velhinhos. As tampinhas também. Também. Vamos começar pelas tampinhas? Vamos. Uau! Nossa! Isso a mãe nem está a pintar, hein? A mãe só está aqui, ó. Já adorou o resultado. Vamos para este aqui. Eu só me arrependi de não ter colocado uma luva, olha. Depois eu vou ter que colocar o produto forte para tirar. Nossa, filha! Sabe o que está aparecendo? O bule lá daquele desenho que saiu... Aladdin? É. É, parece. Ó, ele está tão velhinho, ó. Está até quebradinho aqui. Vixe, escorreu um pouquinho. Por isso que a gente nunca pode passar demais. Você vai ficar por dentro, mãe? Não, não precisa. É só um efeito. Agora vamos para o maior ali. Aí tudo isso a gente sempre tem que dar uma mão. Esperar secar para dar segunda. E para dar segunda. Porque senão o fita é tudo escorrendo. Nossa. Minha, sai daí, Minha. Eu vou pintar você, Minha. Olha, gente. Agora vamos esperar secar para depois dar segunda mão. Eu amei essa cor. Ela é muito linda. Muito linda, né, filha? Uhum. Agora tem que esperar secar para depois dar segunda mão. Isso, vamos dar pausa aqui no vídeo. Então já secou. Vamos para a segunda mão. Agora eu vou pintar as laterais, ó. Que não chegou o spray. E se... Ó, eu acredito que nem precisa de uma segunda mão. Ficou bem pintadinho. É, ficou bem pintadinho. Ó a marca do quadro. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer para pintar as laterais? O certo é ficar bem treinado. É, vou ter que treinar ele com alguma coisa. Eu não sei o que. Deixa eu pegar alguma coisa. Espera aí. Tá bom. Dá pausa aí. Então, vamos lá. Peguei uma garrafa, cortei. E vou pintar os laterais. Criando bolha, porque eu tenho que ficar cozido, ó. Nunca pode deixar de ficar cozido. Que bonito. Agora vamos para isso. Então, vamos para esse agora. O que mais dá para balanar é esse com os cantinhos deles. É. Daqui a pouco eu vou pintar a garrafa também. Então, vamos lá. Deixe-se. Oh, isso é muito bonito. Muito bom. A Tres precisa pintar também, mãe? Não. Ai, tá muito frio aqui, pessoal. A Tres precisa pintar também. 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 A Tres precisa pintar aí embaixo, mas eu tenho que dar uma secadinha. É. Olha que bonito. Nossa, e a tinta rende muito, porque ainda tem bastante tinta aqui. Olha como ficou linda. A gente já terminou de pintar por baixo. Olha como ficou, gente. Ficou muito bonita, não ficou, pessoal? Agora a gente vai colocar lá. Ficou aquele vasinho branco, assim ficou o resultado. Olha que lindo. Olha que lindo. Ficou o quadrinho, que era verde, que a gente tem que colocar mais fotos nele. E o quadrinho da Ana. Esse também. A gente vai tirar uma foto bem grandona que a nossa família vai colocar. É isso aqui. É os bulezinhos que a gente pintou. Olha como ficou lindo. Foi esse o resultado dos vasinhos. Olha como ficou bonito. E da saboneteira, olha. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, não se inscreva e não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.